Pois bem amigos do canal Pérez Drone, tudo bem com vocês, tudo na paz, tudo tranquilo, é assim que eu desejo, espero que sim. Olha aí ó, vou levantar o guimbo aqui, veja aonde nós estamos. Para como a gente conversa, estamos em Tapecerica da Serra, cidade de muita serra, de muito verde, e é isso aí, olha quanto verde não tem aí, meu Deus, olha isso, rapaz, se o nosso drone cair ali, já era no encontro não, hein? Olha a mata que é isso, né? Só lembrando, eu gosto sempre de lembrar essa frase, né? Essa informação, né? Passar de novo, aqui faz parte da mata atlântica, galera, por isso que tem muito verde, olha que bacana, top, né? Vou fazer o seguinte, estou dando essa volta aí, para você ver aí, ganhar um pouquinho as imagens, né? Já ir curtindo, e você que não é inscrito no canal, por gentileza, galera, estamos aí querendo chegar aos nossos primeiros mil inscritos, estamos com 830 alguma coisa, mas você pode ajudar, se você quiser, você pode ajudar, e a gente chega aos nossos mil inscritos, quem sabe até em dois, três dias, você querendo aí, dar essa força, é pedir para um primo, para um sobrinho, né? Para a mãe, ô, só para ajudar o canal, se inscreve aqui, é o canal de drone, mostra as imagens aéreas, é o Raí, é o Raí do canal, veio parar nas minhas mãos, né? Que eu tenho esse canal, né? Que nós estamos com 118 mil inscritos, e aqui estamos com 800, então nos ajude aí, a chegar aqui, aos mil inscritos, peça aí para o seu tio, para um amigo seu, compartilha aí, olha, e você que é de Tapicirica da Serra, compartilha esse vídeo aí, pede para o seu amigo, para o seu tio, alguém se inscrever no nosso canal, dá essa força para nós, né? Então, galera, é o seguinte, vamos lá para o que viemos filmar aqui, olha que lugar bacana ali, estamos chegando, olha, já começamos a mostrar um pouquinho, deixa eu só me organizar, até porque, meu Deus, pera aí, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, galera, é o seguinte, deu um pingo d'água aqui, viu? Deu um pingo d'água aqui, mas eu vou insistir, quando, vou fazer o máximo que eu puder, você viu que está nublado, mas deu um pingo d'água, mas eu quero filmar essa represa, então, aonde eu estou em Tapicirica da Serra? Eu estou em um local, vou chamar um parque de diversões, né, de lazer, chamado Represinha, não precisa falar o porquê, Represinha, né? Tá aí, ó, então deixa eu abaixar o gimbal aqui, pera aí, vamos lá, pronto, olha aqui, que mata, hein? Rapaz, o drone não pode cair aí não, hein? Não pode. Deixa eu só me organizar aqui, que eu estou meio, essa chuva me desorientou um pouco aqui, pera aí, deixa eu dar uma afastadinha aqui, centralizar, porque eu vou mostrar essa represinha, e aqui é aberto, tá? Aqui, quem mora em Tapicirica, eu estava lendo aqui, hoje está fechado, eu vim aqui e está fechado, está fechado. Mas quem mora em Tapicirica aqui, se eu não me engano, eu li a plaquinha ali, deixa eu ver, é dia de segunda, de segunda a quarta, se eu não me engano, pronto, só isso. É um local bacana, é um local bonito, muito verde, tem um ambiente gostoso, olha isso. Espera aí que a gente vai estar mostrando mais aí para vocês, tá bom? Deixa eu só me localizar direitinho, porque aqui, meu irmão, se o drone cair aqui nesse matagal que vocês viram aí, já era. Ali tem uma casa, né? Ali tem uma casa ali, eu quero mostrar ela, e depois eu vou mais avante, faço uma órbita, isso aqui é o meu projeto, né? Tomara que dê tempo devido à chuva. Tá querendo, dando uns pingos d'água aqui, meio estranho, né? E eu não vou fazer nesse momento edição, a não ser se der aquela chuva que eu estou pensando, né? Os pingão d'água são grandão, os pingão, como fala o ditado. Aí, beleza, olha aí, tem essa caixa d'água enorme, eu não sei nem o que é isso, galera. Aparenta ser uma caixa d'água, eu não sei, né? Eu preciso entrar aí dentro, vou um dia aí para me dar uma olhadinha direito. Mas vamos mostrar aqui, devagar, vamos lá. Devagarzinho. Também, se eu for rápido demais, vai comer muita bateria. E se comer muita bateria, o voo fica bem reduzido. Ali, parece que aquela casa está com telhado daqui, eu estou vendo. Vou me aproximar mais, espera aí, pessoal. Não está com telhado ali, você que está vendo, você que porventura possa estar vendo, como eu estou vendo no celular, sempre digo isso para vocês, né? Olha ali, está mesmo, olha isso. Não, não é um telhadinho, não. Olha o tanto de telha que está sem esse local. Meu Deus. Espera aí, vou filmar isso aqui direito, vou até baixar um pouco o gimbal e o drone aqui para a gente visualizar isso aí direito. Um lugar, um lugar, um lugar, um lugar bacana. Baixar aqui o drone, o gimbal. Rapaz, olha isso, que pena, hein? Olha, tem uma trilhinha ali do lado, perto daquele escoqueiro do lado da casa. A pessoa entra ali e vai direto para um outro ambiente muito bacana que já o mostro. Mas eu estou admirado com isso aí. Está aí, ó. Prefeitura de Itapucirica da Serra pode ir, né? Está dando uma chegadinha. É um lugar bacana, né? É um lugar top. De repente, não sei, né? Penso eu, não se atentaram para isso aí porque aqui é bem cuidado, viu? Eu estou olhando aqui, vim aqui no portão, está fechado. É bem cuidado o local. Agora, essa casa dessa forma aí, eu não entendi o porquê está com esse telhado desse jeito aí. Mas, enfim, com certeza isso logo, logo será arrumado aí. A prefeitura de Itapucirica da Serra vai dar um jeito nisso aí que eu tenho certeza que vai acontecer. Olha lá. Vamos à frente. Vamos avante. Vamos avante. Olha ali, galera. Vou pedir até para o editor colocar uma setinha ali, ó. Olha que bacana. Essa parte, tudo que está vendo, essa seta aí, eu acredito, vamos imaginar a seta, né? Que você está vendo aí. É tudo madeira. Aí a galera fica aí. Tem o segundo andar. É porque eu não posso baixar. Como as árvores são altas, se eu baixar, eu vou ficar sem sinal. Eu vou perder o sinal do drone. E o pingão d'água está descendo aqui, viu? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu imaginar aqui, ó. Então, onde vocês viram a seta. Vou pedir para pôr a seta de novo. É grande esse espaço. Muito grande. Então, é uma área de lazer. Tem trilha aqui dentro, né? Tem umas trilhas muito bacanas. Onde a galera anda, faz aí a sua, né? Seu lazer com a família. Tem gente que faz piquenique aí. Essa parte de madeira aí, ó. Fazendo uma pequena órbitazinha começar. Só para dar uma... Espera aí. Isso. Então, ali... Eu queria baixar mais o drone, mas é perigoso devido ao sinal que pode cortar, né? Olha lá. Aí ficou bacana. Então, aquela parte ali toda de madeira. Um negócio bem trabalhado. Bonito de se ver. Tem todo esse lago aí. Esse lago não pode pescar. É uma represinha na realidade, né? É uma represa mesmo, viu? Aí vai acumulando a água. A água vai desagoando aí em outro momento ali. E daí por diante, ó. Que interessante. Vou ver se eu consigo colocar ele de frente, o drone, para você ver essa imagem de uma outra forma, tá? Não vou editar. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Tudo diretão aí. E tá aí. Parque da Represinha. Gostou desse ambiente? Quer vir aqui? Vem em Tapcirica. Vem em Tapcirica da Serra. Se chegar aqui em Tapcirica da Serra, perguntar onde fica isso aqui, todo mundo te explica o lugar agradável. Só se informe antes, né? Porque se eu não me engano, a plaquinha que eu vi ali, agora eu não tô mais próximo, a plaquinha que eu vi é de segunda a quarta. Ou segunda e quarta. Não, acredito que é de segunda a quarta. Mas você que se interessou, de repente mora em Tapcirica, não sabe dessa beleza que tem aqui, olha agora aí. Ai, que bonito, galera. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha que represa, né? Isso não é represinha. Isso é um represão. É ou não é, galera? Deixa o seu comentário aí embaixo que você tá achando aí desse negócio bacana. Olha que lugar show. Que lugar top pra você descansar com a família. E tirar um piquenique. Um piquenique é bom, né? Olha isso aí. Eu vou afastar mais o drone. Pra você ter uma imagem melhor. Olha que bacana. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Baixar mais o gimbal aqui, ó. Olha isso aí, pessoal. Dá a impressão que é pequeno, né? É grandiosíssimo esse espaço, pessoal. Não paga nada. É gratuito. É do município. É a Prefeitura Municipal de Tapcirica da Serra que administra, né? Tudo isso. E ali, ó, como mostrei pra vocês, né? Ali é um ambiente onde você fica ali passeando. Puxa, que pena que não dá pra me baixar mais o drone, né? E o nosso drone ainda, né? Faz tempo que eu tô com essa conversa, né? Nós não temos um zoom nesse drone. Mas logo, logo, eu creio que Deus vai abençoar. E nós vamos ter um drone que tem um zoom. As imagens vão ficar mais, né? Mais precisa, mais próxima. Vou fazer voos mais audaciosos. Vai descer lá embaixo. Vai ser bacana. Vai ser bacana. Vamos ver mais aí, ó. Apreciar. Deixa eu ver o que eu faço agora. Que eu tô com medo. Tava pingando. Tava dando uma chuva muito interessante aqui em mim, viu? Pera aí. Vamos lá. Enquanto isso, você que não é inscrito. Enquanto eu vou me ajeitando aqui, trazendo o drone. Você que não é inscrito. Nos ajude. Compartilha aí com o seu primo, com o seu tio. Com a sua mãe. Com o seu pai. Mostra pra ele esse vídeo. Você que mora em Tapicilica da Serra, deixa um comentário aí, ó. Sou de Tapicilica da Serra. Conheço o Parque da Represinha. É um lugar bacana demais. E que pena que eu não tô filmando mais baixo. Não tem como. Porque se eu baixar, como eu já expliquei pra vocês. A não ser que eu estivesse dentro do parque. Aí, beleza. Mas eu não tô. Tô fora. Então, são voos que eu tô fazendo aqui até já meio atrevido. E eu tô voltando. Olha lá a casa lá que precisa arrumar o telhado ali, né? E eu já tô voltando porque tá dando uns pingos d'água aqui meio interessante em mim. Mas antes, eu vou fazer um negócio. Vou ver se eu consigo fazer uma órbita aqui nesse... Vou ver se eu consigo. Se dá tempo, né? Nesse... Eu não sei o que que é isso. É uma caixa d'água. Você que é de Itapcirica da Serra, que conhece bem o Parque da Represinha... Eu vou baixar o guimba aqui, ó. Olha isso aí. Será que a gente consegue baixar mais um pouco o drone? Vamos arriscar? Antes de eu voltar, porque tá dando uns pingão d'água interessante aqui, viu? Não sei se vai dar tempo eu fazer isso, né? Vamos ver. Vamos lá. Fiquei meio tenso aqui. Se o drone molha, sei lá. Para os motores do drone. Ele cai aí, né? Se cair aí, pronto. Aí já era um drone, né? Vamos ver se a gente consegue. Tô bem centralizado nele, né? Será se eu consigo descer mais um pouco? Ou não? Pera aí. Tô pensando aqui, pessoal. Calma aí. Calma aí. Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Descer um pouquinho. Tô descendo um pouquinho. Vamos descer mais. Olha. Descer mais um pouquinho. É uma caixa d'água isso aqui? Poderia ter lido antes, né, pessoal? Obligido mais informações, né? A galera sempre faz isso. Eu chego no susto, quero gravar, né? E a gente vai gravando. É bom que a gente vai junto aqui, na simplicidade, né? Porque eu precisava ter lido antes. Olha, tem um... Você que tá vendo uma TV grande ali, tem algo ali, uma escada? Não sei. Galera, isso aí... Não consigo ver direito aqui por causa do meu celular, que é pequeno, né? Muito interessante isso aí, viu? E começou a chover, eu comecei a ficar perreado, como diz o ditado aqui. Olha aí, ó. Galera, é o seguinte. É o seguinte. Eu tô virando o drone. Eu vou descer esse drone que começou a chover agora aqui. Começou a dar uns pingão. Começou a dar uns pingão. Eu até fiquei meio nervoso aqui agora, ó. Meu Deus, tô... Deu um... Entendeu? Olha lá, eu ali, ó. Olha eu. Olha ali, eu. Olha eu ali, de preto. Meu Deus. E agora, hein? Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, galera? Um grande abraço do Raí. Chega. Tá chovendo, é verdade. Preciso trazer esse drone urgente. Preciso baixar esse drone urgente. Um grande abraço do Raí. Fique na paz. Fique com Deus. Fique aí com as imagens aí. Eu vou encerrar aqui. Vou já fazer o processo desse drone descer. Pra não dar problema pra nós. Não começa a chover forte aqui. Que tá dando uns pingos assim. Aquele espingo de água contínuo. Olha como é que tá o tempo aí, ó. Olha a nuvem preta ali, ó. Tá vendo? Beleza? Valeu, galera. Isso aí tá pro Serica da Serra. Você que não conhece, tá aí. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like. Deixar o seu comentário. E eu tô indo embora. Valeu, galera. Tchau. Tá chovendo. Fui. Fui. Tchau.